Bom dia Paula, é isso mesmo, hora de notícias aqui na TV Canção Nova. Agora são 9 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. E quarta-feira é dia de catequese com o Papa Francisco. Daqui a pouco Lísia Costa nos conta como foram os ensinamentos. Contagem regressiva para o início da grande festa do Sírio de Nazaré. Nossa equipe já está a caminho de Belém. A Diocese de Vitória da Conquista ganhou nesta manhã um novo bispo. De Brasília as informações sobre a campanha da fraternidade de 2020. E ainda uma reportagem especial sobre Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, já começou. Uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, o Sírio de Nazaré, já está começando. O evento acontece há 227 anos e neste ano celebra os 30 anos de aniversário da criação da Diocese de Belém. Nossa equipe já está a caminho. Nós já estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, prontos para embarcar rumo a Belém do Pará para a cobertura do Sírio de Nazaré 2019, que este ano tem como tema Maria, Mãe da Igreja. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, só em 2018, na Romaria principal, tiveram reunidos cerca de 2 milhões de turistas e romeiros. E para garantir a segurança e a organização desse grande evento, um forte esquema de segurança foi montado. Inclusive, as forças armadas atuarão nos principais trajetos, como a procissão fluvial, a moto Romaria e as outras manifestações de fé. Na programação, destaque para a missa de apresentação do manto, que já ocorrerá amanhã, às 6 da tarde, e para a primeira Romaria, que vai acontecer na sexta-feira, quando a imagem de Nossa Senhora vai ser levada da Basílica até a Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua, na região metropolitana da capital paraense. Esse percurso de 47 quilômetros é o mais longo, mais extenso e de maior duração. E o caminho é muito interessante porque as pessoas seguem de bicicleta, pé, de moto, outros correndo, outros parados, para ver nas ruas, nas rodovias, a imagem de Nossa Senhora, a Virgem de Nazaré, a Virgem dos Milagres, passar. Nós estaremos, então, acompanhando tudo. Fique ligado na nossa programação. É com você, Luiz Soja. Hoje pela manhã, o Papa Francisco deu uma pausa na sua participação na reunião sinodal para manter o compromisso semanal com os fiéis, a catequese. Na Praça de São Pedro, deu continuidade à reflexão do livro dos Atos dos Apóstolos. Afirmou que quem persegue os cristãos é a Cristo que persegue. Agora nós vamos, então, com Lízia Costa, lá de Roma, que vai nos contar um pouco como foi essa catequese e também nos atualizar sobre os trabalhos do sínodo. Bom dia. Na catequese de hoje, o Papa Francisco falou da figura de Paulo, um dos que mais aparece no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas comentou sobre ele antes da conversão, ou seja, quando ainda se chamava Saulo. O Papa Francisco explicou que ele era uma figura intransigente, um homem que tinha preconceito com o diferente e que servia a uma lei. E questionou a todos nós, cristãos, se estamos muito focados em uma ideologia, em uma regra e para tomarmos o cuidado de amar mais essas regras e ideologias do que o próprio Deus. Depois o Papa Francisco disse que a iniciativa da conversão de Paulo foi toda de Cristo, que foi ao encontro dele. E o Papa destacou que Jesus, quando encontrou-se com Saulo, perguntou Por que me persegues? Dizendo justamente que quando se persegue um cristão, um seguidor de Cristo, é o próprio Cristo que se persegue, que se faz mal. E depois afirmou que o batismo da vida de Paulo transformou de perseguidor a amigo dos cristãos, a irmão de todos nós. E transformou ele também, é claro, num grande evangelizador. E por aqui seguem-se os trabalhos do sínodo. Começou neste domingo com a abertura com a Santa Missa. Na segunda-feira a oração inicial, depois o discurso do Papa. E é claro, as atividades já estão em pleno vapor. O Papa Francisco normalmente participa de todos os momentos. Hoje pela manhã não esteve por causa da catequese, mas às quatro e meia da tarde de hoje, aqui em horário de Roma, ele retoma as atividades junto com os bispos. E acontece nesse momento algumas falas sobre o documento de trabalho. Alguns bispos têm quatro minutos para poder explicar ou partilhar as próprias experiências sobre esses trechos do documento de trabalho. Ontem foi muito falado sobre a defesa dos direitos humanos, também os riscos que os indígenas correm naquela região, a necessidade de protegê-los. E também, é claro, os desafios da evangelização, os novos caminhos, novas propostas para alcançar todo aquele povo. Nós conversamos no finalzinho dos trabalhos com Dom Alberto Taveira, que é arcebispo de Belém do Pará, e falou um pouquinho desse ritmo de trabalho já nesse inicinho de sínodo. Todas as primeiras colocações durante esses dias são a partir de números do instrumento de trabalho. A partir de quinta-feira, nós começaremos a trabalhar em grupos, segundo os temas que vão sendo levantados. Depois começa-se a construir mais adiante o chamado texto, com as recomendações, com as conclusões que serão entregues ao Santo Padre. Mas o processo é lento, é calmo, mas também com a possibilidade de todo mundo se manifestar, de todos serem ouvidos. Nós seguimos aqui em Roma com a cobertura do sino do Extraordinário para a região Pan-Amazônica. E é claro, com a expectativa, porque neste domingo tem canonização da nossa primeira santa irmã Dulce dos Pobres. Vamos acompanhar de pertinho este momento e transmitir também para todos vocês. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, foi nomeado o novo bispo Padre José de Vitória da Conquista. E a gente vai para um breve intervalo com imagens ao vivo aqui de São Paulo. Hoje, a mínima é de 16 e a máxima de 22 graus. Na Inglaterra, manifestantes prometem protestos de mais de duas semanas em mais de 60 cidades. Eles pedem ações em favor ao meio ambiente. Quem traz os detalhes é a nossa correspondente, Vanessa Andrade. Um grupo de manifestantes conhecidos como Extinction Rebellion, ou Rebilião da Extinção, pede aos governos que reduzam as emissões de gases de efeito estufa até 2025 e que interrompam ações que levem à perda da biodiversidade. Os membros do grupo se denominam como rebeldes e querem promover uma rebelião contra a extinção das espécies, inclusive a espécie humana. Os organizadores esperam reunir mais de 10 mil pessoas durante essas duas semanas de reivindicações na capital britânica. O grupo ficou conhecido em abril deste ano, quando interditou vários pontos da capital britânica durante 11 dias. Outras ações parecidas também estão acontecendo em outras partes do mundo, como Espanha, Áustria, Austrália, Holanda, Nova Zelândia e Estados Unidos. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Hoje o dia termina com pancadas de chuva em boa parte do país. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. A presença de uma massa de ar seco garante mais um dia de sol e sem chuva na região sul. No leste do Paraná, o dia começou nublado, mas o sol predomina e não chove. A chuva enfraquece durante esta quarta-feira na Grande São Paulo. Céu encoberto no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro com chuva fraca. As demais áreas da região sudeste terão sol e pancadas de chuva ao longo do dia. No centro-oeste, uma massa de ar seco cobre o centro-sul do Mato Grosso do Sul e impede a ocorrência de chuva. Nas demais áreas, o sol predomina e ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Há risco de temporais no oeste de Goiás, leste e norte do Mato Grosso. Na região norte, dia ensolarado e pode chover no Amapá e Roraima. As demais áreas terão predomínio de sol e encerram o dia com pancadas isoladas de chuva. Sol forte e a seco na maior parte do Nordeste, incluindo as capitais Fortaleza, São Luís, Teresina, Aracaju e Maceió. Já no interior nordestino, chove e a umidade do ar chega em níveis de 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. O Papa Francisco nomeou hoje o novo Arcebispo Parque de Ossese de Vitória da Conquista na Bahia. E a editora da CNBB lança o texto base da Campanha da Fraternidade 2020. Vamos ao vivo agora para Brasília com as informações do Padre Roger Araújo. Bom dia, Padre Roger. Como é que está o tempo aí? Passou aquela secura? Choveu? Então, enfim, é em Brasília? Muito bom dia, Adelita. Graças a Deus, muita chuva aqui na capital federal, porque mais de 100 dias sem chover, ninguém aguenta. Viu, Adelita? Uma cidade com clima muito seco, mas agora chegou chuva em muitas regiões aqui de Brasília. Chegou chuvas com fortes pancadas, deixando inclusive o trânsito muito complicado, com alguns acidentes. Por isso a gente chama atenção para todos os motoristas terem atenção redobrada nesse tempo de chuvas, porque a pista molhada, ela muitas vezes facilita para acidentes. Mas a chuva é sempre muito bem-vinda, porque ela faz um bem para a natureza e para todos nós. O clima aqui em Brasília, Adelita, muita gente se preparando, inclusive nos poderes públicos, né? Que irão para a canonização da nossa querida irmã Dulce. Então, representantes de várias esferas federais, estão se preparando para neste domingo também estarem em Roma, para a canonização da nossa querida irmã Dulce. Do outro lado, o nosso querido Papa Francisco, mesmo em meio ao sínodo lá em Roma, nomeou aqui para o Brasil um novo bispo para a vitória da conquista. É que o atual arcebispo, Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu, ele renunciou, a sua renúncia foi aceita pelo Papa Francisco. Então, o Papa Francisco nomeou Dom Josafá Menezes da Silva, até então bispo de Barreiras, na Bahia, e agora foi transferido para a vitória da conquista, que a partir de hoje tem um novo pastor. Ontem, nós tivemos a notícia do falecimento de Dom Serafim Fernandes Araújo, acebispo emérito de Belo Horizonte, cardeal da Santa Mãe Igreja, que já estava há mais de dois anos aí doente. Então, hoje começam oficialmente os funerais de Dom Serafim, que durará três dias. Dom Valmô, atual arcebispo em Belo Horizonte, está lá em Roma participando do sino dos bispos, mas virá para presidir a missa de quinta-feira e, ao mesmo tempo, também despedir-se de Dom Serafim Fernandes. Dom Serafim é um ícone da igreja dos nossos tempos. João Paulo II, que o nomeou cardeal, costumava chamá-lo de meu bispo Belo Horizonte. Então, um carinho muito grande e a cidade de Belo Horizonte, a Arquidiocese de Belo Horizonte, sente muito a morte do seu pastor e nós estamos solidários, então, com toda a família e a Arquidiocese de Belo Horizonte. A CNBB, aqui em Brasília, lança oficialmente o texto da Campanha da Fraternidade do Próximo Ano de 2020. A Campanha da Fraternidade do Próximo Ano é uma reflexão a respeito da vida. E o tema é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. A vida humana desde o nascimento, a vida humana até a sua idade mais tenra. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Tirado lá do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. A Igreja do Brasil, desde a década de 60, realiza a Campanha da Fraternidade durante o tempo da quaresma. É um tempo para refletir as necessidades que vivem muitos de nós. Por isso, é sempre uma riqueza poder acompanhar a Campanha da Fraternidade. Adelita, com você, querida. Muito obrigada, Padre Roger, por suas informações. Agora nós vamos para um breve intervalo. E a seguir, não saia daí uma série especial sobre Irmã Dulce. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira a redução de até um ponto percentual nas taxas de juros para financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. O André Cunha está lá na nossa redação de jornalismo e traz mais informações. Bom dia, André. Será que vai ficar mais fácil financiar a casa própria agora? Bom dia, Adelita. Bom dia para todos. Olha, depende muito, viu? Porque a taxa que era de 8,5% caiu só 1%, foi para 7,5%. E essa taxa equivale ao Sistema Financeiro de Habitação, que é voltado para o financiamento de imóveis mais baratos. E aí tem uma taxa maior, de 9,75%, que foi para 9,5% ao ano, voltada então para o financiamento de imóveis mais caros, do Sistema Financeiro Imobiliário. Olha, as taxas passam a valer a partir da segunda-feira, 14 de outubro. Então, quem estiver interessado pode procurar a partir dessa data. Desde que foi lançada a nova linha de crédito imobiliário da Caixa, a empresa conseguiu vender mais de R$ 1 bilhão em contratos. E até o início de outubro, foram feitas mais de 4 milhões de simulações junto à Caixa Econômica Federal. O banco, a estatal, ela tem R$ 9 bilhões e R$ 800 mil em crédito pré-aprovado para a compra de imóveis. Adelita. Obrigada, André, por suas informações. E no próximo domingo, dia 13 de outubro, a Praça de São Pedro, no Vaticano, estará repleta de fiéis que vão participar da missa de canonização de Irmã Dulce. Vamos acompanhar agora uma série especial sobre a Santa Brasileira. Hoje a gente mostra os primeiros passos do anjo bom da Bahia na vida religiosa. Em 26 de maio de 1914, nascia na cidade de Salvador, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. De uma família de classe média, católica e piedosa, com apenas 6 anos de idade, perdeu a sua mãe. O interesse pela vida religiosa começou a se manifestar já no início da adolescência, quando Maria Rita, aos 13 anos de idade, já atendia doentes no portão de sua casa. Em 1933, a jovem deixa Salvador e vem para a cidade de São Cristóvão, Sergipe, motivada pela voz que a chama, Vem e Segue-me. No mesmo ano, recebe o hábito e adota, em homenagem à sua mãe, o nome de Irmã Dulce. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes chegou aqui no Convento do Carmo, na época emprestada para o noviciado da congregação Imaculada Conceição, aos 19 anos. Veio trazida pelo pai e, entre os seus pertences, trazia uma boneca que fez muito sucesso por aqui. Ela entrou como Maria Rita e saiu como Irmã Dulce. Todas as freiras brincavam com a boneca que Irmã Dulce trazia como recordação da sua mãe. Olha, esse lugar foi registrado nas correspondências, nas cartas, nas memórias de Irmã Dulce, do período que ela foi noviça, aqui na Escola da Imaculada Conceição. E esse lugar é um lugar super especial, porque é onde ela aproveitava os dias de lazer do seu noviciado. Era um pomar e aqui ela brincava, aqui ela tirava a água da fonte. Aqui Irmã Dulce também orava, nesta gruta aqui dedicada à Nossa Senhora de Lourdes. Mas a Irmã Dulce, ela sempre dizia que a Bahia deu para ela a família. Mas Santo Estorvo em Segipe deu certeza da sua vocação religiosa. Foi aqui nessa igreja da Ordem do Carmo, igreja de Nossa Senhora do Carmo, que ela professou os primeiros voltos simples dela. Essa relação da Irmã Dulce com o Segipe, ela se prolonga durante toda a sua vida. A Irmã Dulce, ela indistintamente trabalhou pelos pobres. Os pobres de uma maneira geral do Brasil. Ela não era o anjo bom da Bahia. Ela era o anjo bom dos pobres. Para Maria Rita, Deus se apresenta de maneira clara e arrebatadora. Vem e segue-me. Definitivamente, assume a maternidade daqueles que nada tinham. Hoje, ela é patrimônio da fé. Anjo, irmã, mãe dos pobres, santa. Irmã Dulce, doce irmã, mãe dos pobres, santa. Na próxima reportagem, conheça as experiências de quem conviveu com a Irmã Dulce. E com essa doce expectativa, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere na edição da noite, às 15h para as 7h. Um ótimo dia. Fique agora na companhia de Renata Vasconcelos no programa Amanhã Viva. Bom dia, Renata. E com você? Bom dia, Renata.